BJ Vinicius S.G. Megafunk Especial Bailinho da Rebesca Impressionante, controle que ela tem da raba Maluco, achei gostosa assim em casa Eu quero o privilégio da sua sentada Bailinho da Rebesca Bailinho da Rebesca Foda por cima e me dá uma citada Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada Que essas putas daqui brada Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada Que essas putas daqui brada Só cavalgada Em busca de um amor tranquilo eu não achei Bairinho da Rebestia Ela vem pro baile, brota na favela Disse que o Gabriel do Boré é uma certa a elas Pode vir na minha direção pra ser feliz Vai sentar pros cria no bailão agora em pleno CPX Desce e rebola, senta gostosa DJ Vinícius SC, Megafunk, especial, Bairinho da Rebestia Ela vem pro baile, brota na favela Disse que o Gabriel do Boré é uma certa a elas Pode vir na minha direção pra ser feliz Vai sentar pros cria no bailão agora em pleno CPX Desce e rebola, senta gostosa Vai liberar que eu vou te tacar no macetim Desce e rebola, senta gostosa Bateria livre, eu sei que você sempre quer...